Esse casal, eles vendiam torta de carne, eles vendiam muita torta de carne, o que ninguém sabia que aquela carne não era uma carne normal, e sim carne humana, e eles ficaram conhecidos como casal canibal. Antes de começar o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, na descrição do vídeo tem o link de compra dos meus livros, porque eu sou escritora, vou deixar na descrição do vídeo também do nosso podcast, e também falamos sobre casos e true crime no TikTok, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, e é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Dmitry Baskshev, ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1982, e a sua infância era bem complicada, pois os seus pais eram muito viciados em drogas, e ainda criança ele foi enviado para adoção. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele foi para sua nova família, e de acordo com as fontes de pesquisa, ele era uma criança muito carinhosa, ele era muito amável, isso foi uma das características que atraiu a família para que adotassem ele, né? É o fato dele ser uma criança fofa, uma criança amorosa, então quando ele tinha 3 anos, ele foi morar com a sua nova família. Quando ele tinha 13 anos de idade, os seus pais adotivos tiveram uma nova filha, uma nova irmãzinha, né? E até então ele não sabia que ele era adotado. Os pais, eles decidiram não falar que ele era adotado, para que quando ele tivesse uma idade suficiente, e uma maturidade suficiente, eles falassem para ele que ele, na verdade, não era filho biológico deles dois. Mas acontece que quando ele tinha 15 anos de idade, a sua mãe adotiva, ela morreu de câncer, e isso foi uma coisa que afetou muito a família, porque o pai adotivo dele entrou em depressão profunda, e não conseguia lidar com o fato dele ter que cuidar sozinho das crianças. Então o pai, ele começou a ser muito negligente dentro de casa, ele deixava as crianças sem comida, ele bebia, chegava bêbado em casa, ele começou a viver, tipo, uma vida muito horrível mesmo. Tanto que ele começou a ter muitas brigas com o Dmitry dentro de casa, e uma dessas brigas, ele chegou a falar para o Dmitry, tipo, jogando na cara, que ele era adotivo, que ele não era filho biológico deles. Isso gerou muito transtorno para o Dmitry, porque ele se tornou um adolescente extremamente rebelde, ele começou a usar drogas, ele começou a beber, ele chegava em casa, ele brigava com todo mundo, ele se tornou um adolescente muito rebelde, ele brigava muito com a sua irmã, ele brigava muito com o seu pai, ele começou, parece que, despertar vários gatilhos na mente dele, de ter vários problemas psicológicos, assim, uma coisa, assim, bem horrível. Ele foi preso algumas vezes por furto, tentou bater na sua irmã algumas vezes, e roubava dinheiro do seu pai, então ele começou a se tornar uma pessoa bem ruim. Agora eu vou falar um pouco sobre a Natália, que, posteriormente, foi esposa do Dmitry. A Natália Baskysheva nasceu dia 25 de janeiro de 1975, em uma cidade na Rússia, e ela foi criada pela sua mãe. Ela era uma garota muito bonita, estudiosa, e sempre sonhou em ser médica, mas conseguiu apenas ser enfermeira, por conta de problemas financeiros de sua mãe não conseguir arcar com os custos da universidade. A Natália trabalhou por algum tempo como enfermeira sênior do Departamento de Saneamento de Escola Superior de Aviação Militar, e ela foi demitida devido ao alcoolismo crônico. Ela foi casada, e aí ela roubou outro emprego, onde ela era enfermeira, dentro de um centro de pessoas do exército russo, uma coisa assim, e ela morava com seu esposo no dormitório, dentro desse lugar. Aí ela se divorciou desse homem, e ela conheceu o Dmitry. E imediatamente eles começaram a se envolver, e eles se casaram, e o Dmitry foi morar com ela dentro desse dormitório. Ela trabalhava como enfermeira nesse lugar, e o Dmitry, ele trabalhava como operador de manutenção de prédios na cidade. Quando eles moravam nesse lugar, as pessoas falavam que eles não eram um casal sociável, eles não tinham muitos amigos, e eles não conversavam muito com as pessoas. Nas atividades deles do dia a dia, eles não tinham muito contato com as outras pessoas, né? Mas aí, conforme foi passando o tempo, as coisas foram melhorando pra eles, e eles se mudaram pra um outro lugar, que era a casa deles. E eles eram pessoas ativas, tanto que o Dmitry, ele gostava muito de fazer academia. E foi aí que tudo aconteceu, e que tudo foi descoberto. Em 2017, o Dmitry, ele estava na academia, e um homem, ele foi no vestiário, e ele notou que estava tendo sangue no chão. E ele chamou um dos seguranças, que quando viu que realmente estava tendo muito sangue pelo local, chamou a polícia, e a polícia descobriu que dentro do vestiário tinha uma mochila, e dentro dessa mochila tinha um corpo de uma mulher esquartejado, que, tipo, tinha acabado de ser esquartejado o corpo daquela mulher. E eles identificaram aquela mochila como a mochila do Dmitry. E quando a polícia foi mexer na mochila, além do corpo de uma mulher, eles encontraram uma foto, e nessa foto, o Dmitry, ele estava com uma mão humana na boca, tipo, com a mão na boca, e ele fazia um símbolo do rock, tipo, super feliz, que ele estava comendo uma mão crua, assim. Tipo, era a foto dele comendo uma mão, fazendo o símbolo do rock, com o corpo esquartejado dentro da sua mochila. Assim, não tem nem como ele falar que não era dele ou que não era ele, né? Pelo amor de Deus, tinha uma foto dele lá comendo uma mão. A polícia imediatamente foi até o Dmitry perguntar o que era aquilo, e ele disse que, na verdade, ele estava indo para a academia, encontrou aquele corpo jogado no matagal e quis fazer uma brincadeira indecente. Tipo assim, ah, eu estava vindo, encontrei um corpo e decidi esquartejar e guardar na minha bolsa, né? Com toda certeza, uma brincadeira bem indecente mesmo, né? Tipo, como se isso pode ser considerado uma brincadeira. Mas, enfim, a polícia tinha uma foto dele e pediu o telefone celular dele. E quando a polícia pegou o telefone celular, a polícia viu que, além daquela foto que acharam na mochila, tinha várias outras fotos do lar, onde ele tinha corpo, assim, várias outras fotos que incriminavam ele. Ele foi detido pela polícia e, então, a polícia foi até a sua casa como andado de busca, a sua esposa estava na sua casa, para que eles pudessem fazer uma investigação mais elaborada, mais profunda. E quando a polícia entrou dentro da sua casa, aquilo que eles encontraram foi algo extremamente chocante e cruel. Já vou logo falar para vocês que, a partir de agora, esse vídeo vai ficar pesado, envolve coisas relacionadas a calibalismo. Mas, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você não continue assistindo esse vídeo. Foram encontrados pedaços de corpos no porão, membros mutilados conservados em vinagre na geladeira, latas com carne humana cozida e 17 fatias de pele. A cozinha parecia um açougue. E, posteriormente, os pedaços foram identificados como pertencentes a pelo menos 8 vítimas diferentes. Quanto ao corpo que eles encontraram dentro da mochila do assassino, eles confessaram que era o corpo de uma garçonete, que se chamava Helena, e ela tinha 35 anos. E eles a levaram para casa e, antes de entorpecê-la, ensinaram uma crise de ciúmes que fez com que Natália agredisse a vítima primeiro. Bom, não tinha como eles confessarem as coisas que eles faziam. E, durante a investigação, a polícia foram encontrando coisas mais e mais e mais bizarras ainda. Dentro da casa, a polícia encontrou fragmentos de um corpo humano em solução salina, alimentos e partos de carnes congeladas de origem desconhecidas. No subsolo da casa e no território adjancente, os restos mortais do cadáver foram encontrados e apreendidos, enquanto a comida e os fragmentos de carne congelada foram enviados para exame. Inicialmente, o processo criminal foi iniciado como acusação de assassinato, mas o casal, posteriormente, foram acusados de assassinato em grupo. O caso foi encaminhado ao primeiro departamento para investigação de especial importância. Fora isso, eles encontraram alguns cadernos diários e manuais de receitas, coisas que você poderia fazer com carne humana, receitas de torta, bolo, ou várias outras coisas meio horríveis. Eles encontraram também o manual de como você cortar o corpo humano, como você esquartejar sem fazer muita sujeira, o local exato que você pode cortar o corpo humano. E também eles levaram em consideração que a Natália tinha bastante experiência, porque ela era enfermeira, então ela fazia todo esse trabalho de cortar as pessoas. E lá onde ela trabalhava, ela chegava a vender torta de carne para as pessoas. Só que o que ninguém sabia era que a torta de carne que eles vendiam era das vítimas que eles faziam. Fora isso, eles encontraram muitas fotos e vídeos bizarras e uma foto que eles encontraram, que foi algo muito comovente, foi onde eles estavam numa ceia de Natal. E nessa ceia de Natal, geralmente... Sabe quando tem essa mesa que tem a cabeça do porco com uma maçã na boca? Então, nessa foto era uma cabeça humana e tinha a maçã na boca dessa cabeça, fazendo poses de deboche com o corpo que estava ali com a cabeça, tipo, mostrando, sabe? Como se eles estivessem felizes e comemorando a ceia de Natal deles, a base de carne de pessoas. E eles tinham um modus operandi para eles cometerem esses crimes, porque eles precisavam de vítimas. Então, ambos entravam em sites de relacionamento ou aplicativos ou faziam amizades em bares, com a desculpa de quererem uma pessoa para fazerem amizades ou para que eles pudessem ter relações sexuais, né? E eles levavam essa pessoa para a casa deles e lá eles começavam a encenar uma discussão de ciúmes. Então, se era uma mulher que ia, ela ensinava uma discussão de ciúmes da parte dela ou ele ensinava uma situação de ciúmes da parte dele para que eles começarem a brigar e descontar na vítima. Tipo, a culpa é dela, então vamos matar ela. Tipo, uma coisa assim. E matar a vítima e poder fazer toda a refeição deles, que era o que eles faziam. Enfim, era uma coisa assim horrível. Eles comiam, eles tinham receita, eles faziam aquilo por muitos anos. Eles pegavam vítimas e congelavam carnes dessas pessoas. Nos vídeos, eles falavam as partes que eles mais gostavam do corpo humano e eles encontraram, tipo, quilos e quilos de carne no congelador. Fora que a casa era muito nojenta, era muito suja e tinha um cheiro, assim, muito ruim. Porque, querendo ou não, tinha vestígios de pessoas mortas pela casa toda. Em depoimento, o casal afirmou que tinha um terceiro cúmplice, um homem que se chamava Ramon, que usava suas habilidades sociais para recrutar homens e mulheres. sem distinção de preferências físicas ou crenças por aplicativos em sites de relacionamentos. E um comerciante local confirmou que quase havia sido atacado pelo casal seis semanas antes da descoberta das autoridades, mas conseguiu escapar com um taxista. A Natália foi condenada em fevereiro de 2019. O tribunal considerou culpada por incitação de homicídio. E ela foi condenada a dez anos de uma colônia penal e um ano e meio de prisão. A Natália apelou da decisão, mas a sentença permaneceu inalterada. Em 28 de julho de 2019, Dmitry foi condenado a 12 anos e dois meses de prisão e uma segurança máxima. Além disso, ele recebeu supervisão de tratamentos obrigatórios de um psiquiatra. Mas em 16 de fevereiro de 2020, Dmitry morreu de diabetes. Rapidamente, a história cresceu e durante o julgamento foi perguntado pelo motivo pelo qual eles faziam aquilo, pelo qual eles queriam comer carne humana, por que eles faziam aquilo. E a explicação que eles tiveram simplesmente era porque eles queriam fazer aquilo. Eles gostavam, era tipo um hobby. Não tinha um motivo específico, um trauma, um gatilho. Mas, pelo que foi entendido, a Nathalie induzia o Dmitry a fazer isso. Era uma coisa que ela gostava, que ela queria. E ele acabava fazendo para agradar a esposa. Gente estranha de agradar a esposa, né, gente? Pelo amor de Deus. O caso foi crescendo na mídia, depois que tudo foi descoberto. O caso não é tão antigo assim, tanto que o julgamento foi em 2019. E algumas pessoas vieram com alguns boatos falando que desconfiavam deles, de que eles tinham alguma coisa estranha na casa deles, porque eles não gostavam de receber visitas, e porque eles tinham um comportamento estranho. Alguns rumores de que eles torturavam as pessoas antes de matarem. Eles gostavam de praticar a tortura. Eu não sei como foi feito esses rumores, se foi de alguma pessoa que conseguiu escapar deles. E assim, eu vi também em algumas fontes de pesquisas que eles chegavam a praticar a necrofilia. mas não é uma coisa confirmada ainda. São boatos, né? São supostos boatos que as pessoas falavam, né? Falavam as pessoas que, tipo, aumentam o caso, que já é uma coisa absurda, né? Outras pessoas chegavam a falar que não desconfiavam deles, porque quando eles estavam na rua, eles pareciam um casal muito apaixonado e muito romântico. Então, eles achavam que o fato deles não quiserem viver tanto assim em sociedade ou terem tantos amigos era porque eles eram tão apaixonados que a companhia um do outro já era o suficiente. Bom, além disso, o que saiu na mídia também foi que o Dmitry, ele confessou basicamente 30 assassinatos que ele e a Natália tenham matado mais de 30 pessoas, mas essa informação não foi confirmada. Porque, mediante a investigação e a quantidade de restos mortais que eles encontraram na casa do casal, não chegava a 30 corpos, a não ser que eles estivessem desovado corpos em outros lugares que não fossem dentro da própria casa deles. Durante o julgamento, a advogada de defesa tentou apenas fazer com que eles fossem condenados pelo corpo que encontraram dentro da mochila, mas existiam provas o suficiente que eles mataram muito mais pessoas e, obviamente, isso não deu certo. Eu acho que pelo crime que eles cometeram, 12 anos, 13, 15 anos é muito pouco que eles mereciam a prisão perpétua por matar tanta gente, por tanta crueldade, por oferecer carne humana pelas pessoas. Muito engraçado porque a torta dela era uma torta famosa, as pessoas gostavam de comer a torta dela. Gente, você imagina, você compra uma torta de uma pessoa normal, na maior vibe, e depois você descobre que aquela torta foi feita com carne de gente morta. Misericórdia, acho que eu nunca mais comeria nada na minha vida, né? Só alface. Enfim, eles ficaram conhecidos como o casal canibal, e esse caso é bizarro e é pesado. Por quê? Porque não tem motivo nenhum. Eles tinham um hobby de pegar pessoas, matar, comer, fazer tortas e vender. Ou seja, tem gente doida pra tudo nesse mundo. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou do caso de hoje, você conhecia esse caso, você tem alguma observação pra falar sobre esse caso que eu não fiz aqui no vídeo. Fica à vontade, esse é o seu momento de brilhar. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra me ajudar no engajamento. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.